Boa tarde pessoal, aqui quem fala é Thiago dos Santos Silva Lá pessoal, nesse sábado aqui, é o último da pintura digital que eu estou fazendo do mangá Realismo do Gimp Esse 2.8, isso aí é a terceira parte daquele vídeo da pintura do rosto da mulher que eu estou fazendo Aí eu vou ajeitar mais a pintura e ainda, essa parte de ajeitar a pintura do rosto Vou ainda enfeitar o rosto dela, para que o rosto vai ficar com mais ajuste e ficar mais apresentável Como vai aparecer na figura final E ainda eu vou botar para vocês no grupo, em alguns grupos aí Eu vou botar as imagens do que eu fiz pronto, para vocês verem Mas, fique de olho no vídeo, se vocês não assistiram o vídeo anterior, o tutorial Assiste esse tutorial da parte 1 primeiro, depois você assiste esse Se vocês quiserem aprender mesmo, seguir passo a passo Mas, eu não estou citando assim passo a passo, porque esse áudio não está sincronizado com o vídeo Então, eu espero que vocês gostem, e abraço Antes que eu esqueça, é bom vocês mesmo avaliarem o vídeo Avalie primeiro, se não avalia primeiro e quiser fazer antes, faça Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para a notificação Deixa um like Comentar ajuda bastante Compartilhe, passe para frente esse vídeo, para que todo mundo possa assistir e acompanhar E fique de olho também nos meus tutoriais, minha aula de Inkscape E nas minhas dicas também sobre introdução de computação gráfica Que é tudo aqui que eu estou falando para vocês Eu estou acompanhando no módulo para que vocês aprendam a parte teórica Do conceito básico da computação gráfica Tem também meu blog Clique no link na descrição, veja meu blog, minhas outras redes sociais Onde eu tenho um grupo Participa de algum canal também do Facebook Escolha algum grupo também do Facebook Pode escolher um Também escolha um grupo também Tem até o canal do Telegram Mas escolha também um grupo do Telegram Também Para que vocês possam receber as notificações dos meus vídeos E das minhas postagens de blog também Eu estou fazendo Eu vou ver que eu posso Passar mais tempo também fazendo blog Porque eu ultimamente não estou fazendo blog Eu estou fazendo postagem Porque eu também estou procurando leitores Porque eu já procurei os autores Os autores não estão falando por enquanto Ainda nada No momento Acho que eles estão ocupados Tem coisas para fazer E também não vou ficar insistindo Mas eu vou Depender mais da minha paz Da minha sedição Eu vou ver que eu também Dou uma melhorada no meu blog Se inscreva também no meu blog Além do meu canal E também Visite o meu canal Escola do Tux Eu estou precisando de mais inscritos lá Também no outro canal Para que incentiva eu a fazer outros vídeos de Linux Porque lá eu estou focando mais de Linux E se vocês gostam de Linux E falar sobre as distribuições Então Entra lá Assista os meus vídeos lá E passa para frente para os outros assistirem também Para quem gosta de Linux Quem gosta também de Design Passa para frente também esse vídeo O meu canal também Compartilhe Para que aumente mais E também Aumente mais seguidores Assim para mim E ainda mais Além de você passar para frente Você ainda me ajudará A chegar a mil inscritos Ou ultrapassar Fica melhor ainda Até chegar a quatro mil likes Que eu estou precisando também E obrigado por vocês assistirem E abraço Fui agora Tchau Fui agora 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 Fui Fui agora 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 Fui Fui agora 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 Fui 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 agora 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 Fui Fui agora 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 Fui agora